Seria o meu bisavô um anjo da guarda? A moça que nos conta esse relato é de Portugal e ela diz que isso aconteceu com o tio dela, o José. Ela conta que num dos últimos dias de férias da família do tio José, eles estavam a caminho de casa e todos que estavam no carro junto com o tio José, ou seja, o sogro e a sogra dele, a esposa e o filho, estavam todos muito cansados, porque era uma viagem longa, cansativa. Mas até aí tudo bem. De repente, uma sonolência estranha e pesada acometeu todo mundo ali dentro do carro e fez adormecer todo mundo que estava lá, inclusive o tio José, que estava dirigindo o carro. É óbvio que o carro começou a perder o controle e sair da pista e já estava enveredando para o lado direito, onde tinha uma enorme ribanceira. Foi aí que algo muito emocionante e estranho ao mesmo tempo aconteceu. O tio José conta que enquanto ele estava dormindo, ele sentiu alguém o abanando, ou o chacoalhando, talvez, porque é português de Portugal, então acredito que não era abanar, talvez chacoalhar, alguém chacoalhando ele. E eram chacoalhões fortes, eram abanadas fortes. E ele se recorda de escutar o bisavô chamando ele, gritando do lado dele, falando para ele acordar. E subitamente, depois desse aviso, o tio José conseguiu acordar e deu tempo dele retornar o carro para a estrada e voltar a dirigir em segurança. Mas, com certeza, ela diz aqui, se não fosse o bisavô dela, ou seja, o avô do tio dela, talvez eles não estivessem aqui hoje. Lembrando que esse tio dela adorava o bisavô dela e vice-versa, o bisavô adorava esse tio dela. Eles eram inseparáveis. E ela diz que através desse relato, ela percebeu que nem a morte o separou. Estão gostando dos relatos? Não esquece de deixar o like! Não esquece de deixar o like!